Oi, oi meus amores, tudo de boa? Espero muito, muito, muito que sim. Iniciando mais um vídeo para o canal, desta vez eu vim trazer para vocês amigos, amigas, sacoleiros, sacoleiras, lojistas, atacadistas de todo o Brasil e o mundo. Eu vim trazer mais um revelado, uma fonte maravilhosa que é a Ju Bela Brandi. Eles trabalham aqui com esses lindos baby dolls, gente, baby dolls slim plus size, isso mesmo aí que vocês estão vendo passar na telinha. Lindos, maravilhosos, confortável, preço baixo, qualidade, só aqui vocês vão encontrar, certo? O tecido, eu já vou dizendo para vocês que é um tecido maravilhoso, é um tecido confortável e rápido de vender, que é o tecido suede, gente, tem aquele tecido macio, que deixa você aí confortável, linda, maravilhosa aí na hora de dormir, certo? Baby dolls americanos plus size slim. O plus size veste a numeração 44 ao 48 e o slim veste do 38 ao 42, tá certo? Os valores incríveis, gente, direto da fábrica custando o valor de 31 reais o plus size e o slim de 28 reais, somente isso, viu, gente? Então não perde mais tempo. Tem várias estampas lindas, né? Deixei aqui passando para vocês, algumas estampas para vocês, está dando uma olhadinha. São um tecido maravilhoso, macio. Olha a mercadoria aí, amiga, que você vai levar aí para a sua loja e vai vender tudo. Vai ser um sucesso e um arrebento de venda nas cidades de vocês. Quem está procurando Baby dolls americano plus size slim, qualidade, preço baixo, direto da fábrica, direto da fonte, encontrou aqui o lugar certo. Um mais lindo que o outro, várias estampas, só com a Ju Bela Brand. E vocês vão encontrar o WhatsApp de venda para vocês não perder tempo. Entrar em contato é 819-9272-9069. A Ju Bela Brand também tem o Instagram para vocês acompanhar, seguir bastante a loja, certo? Eu vou deixar o estragão na descrição do vídeo e também aqui nos comentários para vocês acompanhar e seguir bastante a loja, tá bom? Também me acompanha nas redes sociais, vai estar toda na descrição do vídeo. E já vão aí caprichando no like, eu sei que vocês amaram esse achadinho, hein, gente? Então é isso aí, meus amores. Boas compras, não perde tempo. Entre em contato, solicita o cartário e já faça o seu pedido, porque com a Ju Bela Brand a entrega é garantida para todo o Brasil. É só você entrar em contato e fazer o seu pedido. E se gostaram do vídeo, não esquece, gente, deixa aí o seu likezinho, capricha no like, compartilha com as amigas, amigos, famílias e muito mais. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.